Oi pessoal, Marcos Drummond com vocês aqui mais uma vez, eu primeiramente gostaria de agradecer, nós conseguimos no dia 17 de maio o nosso novo recorde de inscritos, isso não é meu, não é de vocês, é de todos nós, é vocês acreditando no jeito que a gente mostra as coisas, a nossa verdade, tanto que algumas coisas vão mudar aqui no canal, alguns relacionamentos da forma que são, a gente vai estar alterando, eu quero ter as relações o mais humanas possíveis, pessoas que tratem bem seus clientes, então eu vou estar sempre me cercando disso, para não ser uma referência, mas ser algo que se está passando aqui, não interessa se é velho, se é novo, o que me interessa é a qualidade, né, e a gente tem parceiros que fazem tão bons atendimentos, então a gente tem que se espelhar nisso e sempre procurar, sempre procurar isso, tá, é, hoje a gente está aqui exibindo AltecMod, é, Maringá, Londrina, no mapa AltecMod, tá, a Lira Bus, A Lira Bus, é, o TecMod, que lançou um carro novinho, essa semana, né, tomara passada, sábado pra domingo, é, o G7, o G7, 1800 DD, da Marco Polo, é, não é o New G7, tá, é o G7, 15 metros, tá, lindíssimo, é, eu pensei até em parar a série desse carro aqui pra fazer ele furar a fila, eu falei não, vamos aguardar, eu já fiz alguns vídeos, tentei fazer uma live, vamos sair aqui enquanto a gente vai conversando, tentei fazer uma live, mas infelizmente eu comecei a cochilar. Então eu vi que não daria para mim, peço desculpas aí para... Para que de repente gostem de assistir, ficar para acompanhar... Na rotatória, pegue a primeira saída. E esse aqui é o Comil, né, 1200, Comil Invictus, Campione, Campione Invictus 1200, bom, com esse somzão grosso, só pode ser Mercedes, né. Os sons mais bonitos que tem, de ônibus, eu acho absurdo o som desse carro. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Ah é, teve uma atualização, mas eu vou passar por aqui, na atualização. Ok, vamos lá. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Siga em frente. Está amanhecendo, né. Esse carro aqui tem dois motores, né, 354 cavalos e 410 da Mercedes, tá. Eu já estou gravando... O mapa, o jogo, na versão 1.44, tá. Porém o carro, não mandei mensagem, não perguntei. Eu olhei antes de gravar esse vídeo, para ver se tinha alguma atualização no veículo. Não, mas não tem nada. E a versão de fevereiro desse ano, sempre lembrando, pessoal, quem tem AltecMod, sempre salve, né. Aquele PDF do e-mail, obviamente, salve o e-mail também. Aquele PDF guarda o endereço do download. Prepare-se para virar à direita. O endereço é permanente, tá. Até a segunda ordem. À direita. Ele é permanente. Então você copiou, colou, pegou, tá. Então você vai lá, faz o teste. Abre lá o... Acho que é Mediafire, né. Vai ter a data do upload. Você pega, dá uma checada. Se for mais antigo, deixa quieto. É o mesmo que você tenha. Tá bom? AltecMod não manda e-mail para... AltecMod não manda e-mail para... AltecMod não manda e-mail para... Deve ter atualização da DLC e eu não peguei. Não esquenta a cabeça com isso que vocês viram agora aí, porque... É bem provável que eu não peguei. Eu acho que quando tem DLC... O cara devia baixar o mapa... Da área da DLC. Que aí não corri o risco de... De acontecer esses negócios. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Que aí um cara compra o mapa na mão do José. Vire à esquerda. Aí dá um negócio desse aí. O cara dando a falar mal. Vamos ver... O cara do filme é muito ruim. A gente só sabe... Pra reclamar... E essa parte é nova, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Siga em frente. Vamos lá. Continue à esquerda e depois continue em frente. Siga em frente. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Então tá aí pessoal, Lirabus, mais uma pintura que vem aí com o Campione Invictus 1200, tá o Tecmod, muito bonita essa aventura eu acho, particularmente, nós fizemos aí a rota Maringá Londrina pelo DT e o Map, beleza? Então fiquem bem, se cuidem, valeu, falou e fui! Tchau!